Hoje, gente, eu vou trazer a resenha de um perfume que eu já estava de olho há algum tempo. Quando ele foi lançado, eu pensei com meus botões, um dia você vai fazer parte da minha coleção. Um dia você estará dentro da minha coleção de perfumes. E hoje eu estou realizando esse sonho e vou trazer o que eu acho a respeito dele para você que está aí do outro lado. Então eu peço encarecidamente que você não esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Gente, é assim, eu já tinha vontade há muito tempo de ter algum perfume que fosse dessa linha. Não dessa marca, porque dessa marca eu já tenho alguns perfumes. Mas eu queria dessa linha. E sempre quando eu pesquisava, ele estava um pouco fora do meu orçamento. Mas sempre esteve dentro da minha listinha de perfumes queridos que eu queria muito em breve na minha coleção. Até que o ano de 2020, ou seja, mais de um ano após esse lançamento, cá está esse bonitinho na minha coleção. E eu vim compartilhar com vocês se é bom, se não é, se vale a pena. Já que é o meu primeiro perfume dessa linha, que eu já estou de olho em outros. E futuramente eu terei outros dessa linha. Porém, o tradicional, eu quero também, gente, mas não é prioridade nesse momento. Ele pode ficar para depois. Porque eu quero dar ênfase aos flunkers, que são mais difíceis de encontrar. Não é verdade? Então, bom, espero que você não esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar muito esse vídeo. Porque a dica é de um perfume lindo, a começar pela embalagem. Primeiramente eu vou mostrar a caixa dele. Depois eu vou mostrar a embalagem em frasco. E depois eu vou falar as notas e o que se destaca na minha pele. E se eu fiz uma boa aquisição ou não, tá? E hoje quem está na Berlinda é o... Angel Crocerry. É esse bonitinho aqui, gente. Do Thierry Mugler. Essa embalagem enorme. Esse meu é de 50 ml. É o Ocrocerry, tá? Angel Ocrocerry. Enfim. Lindo. E ele, gente, é um toalete. Só que ele tem uma boa fixação. Não é uma fixação do Eau de Parfum, do Angel tradicional. Mas é uma fixação boa, tá? Eu esperava bem mais de fixação. Porque se trata de um Angel, ou pelo menos um Flunker. Só que talvez eu entenda essa fixação um pouco menor. Porque ele não tem muito a ver com o tradicional. Tem gente que vai me perguntar, com certeza. Tá e lembra o tradicional? Gente, pouquíssima coisa. Pelo menos na minha pele, só uma nota se destacou. E de maneira muito branda. Então, eu não vou dizer pra vocês que ele é parecido. Porque eu acho ele bem diferentão. Com exceção de uma nota que ficou muito sutil na pele. Que é o caso, né? Deixa eu mostrar aqui a embalagem. Esse meu é de 50 ml, tá? Olhem que coisa linda, gente. O meu primeiro Angel. E não foi o tradicional. Como eu disse pra vocês, eu não quis o EDP tão famoso. Vem pra coleção? Vem. Mas mais lá adiante. Então, olhem essa estrela linda. Linda, 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 linda. Essa daqui maravilhosa. Pegando aqui, ó. Começa em tom de rosa pink. Fica laranja e finaliza amarela. Gente, é uma obra, né? É maravilhoso demais. Tá? Lindo, lindo. O primeiro Angel. A gente nunca esquece, né, gente? Principalmente se tratando de um Angel que a gente ama as notas olfativas. Porém, eu vou falar as notas desse bonitinho, tá? Segurando aqui pra vocês ficarem apreciando essa maravilha. E vou dizer pra vocês o que se destacou na minha pele e por que também foi o meu primeiro Angel. Porque ele tem uma nota que eu gosto muito de sentir em perfumes. Apesar de ser uma nota pouco utilizada. Mas quando eu encontro um perfume que tem essa nota, eu me jogo. O que eu acho maravilhoso, tá? Então vamos lá. As notas desse bonitinho são. Na saída, ele tem toranja. Nota de sorvete. E tem cassis. No coração, ele tem manga. E no fundo, ele tem praliné. E tem patchouli. Aí você vai dizer, uau, tá? E tem patchouli. E aí? Lembra o tradicional? Gente, eu sinto essa nota. Eu sinto, sabe? Essa nota de patchouli. Mas eu acho muito suave. É uma nota que entrou apenas assim, sabe? Pra dar um cheiro. Pra dizer, ei. Aqui é um flunker. Mas tem um toque lá no fundo de tradicional. Então veio um toque de tradicional. Mas não é igual. Você vai sentir o patchouli. Mas não vai achar nada a ver com o Angel EDP. Porque esse daqui, gente, é um Angel frutado. Aqui, da hora que você borrifa, pelo menos na minha pele, eu senti muito um lado bem fresco, levemente cítrico. E depois eu começo a sentir muito o cheiro da manga. Só que a manga, nesse bonitinho, não é uma manga que me remeta à fruta. Sabe quando você arranca uma manga e come? Não me remete a esse cheiro. Me remete a um cheiro mais sutil. É como se esse sorvete, ou essa nota de sorvete, se entrelaçasse com a manga e trouxesse um sorvete de manga. Uma coisa fresh, mais delicado. Porém, mais assim, fresco com a nota de manga. Então não fica aquela nota carregada de manga. Eu gostaria, né? Já que é um Thierry, a gente imagina perfume mais bombástico. Só que esse é aquele sorvete de manga. Uma coisa mais suave, fresca, porém com cheiro de manga e um toque de fundo de pacholi. O tempo que ele ficou na minha pele de fixação foi em torno de sete a oito horas. Aí você vai dizer, poxa, Thay, mas é boa a fixação. Então, realmente é bom, mas eu esperava mais. Eu esperava, sim, em torno de dez horas de fixação. Mesmo sendo um toalete. A gente sempre espera, né? Principalmente por se tratar de um Thierry Mugler. Mas, enfim. Sete a oito horas de fixação. E a projeção dele foi bem forte. Bem forte e incômoda, em alguns momentos, por trinta minutos. Bem forte, bem carregado. Depois desses trinta minutos, eu conseguia sentir tranquilamente, mas ele foi ficando mais rente à pele. Ele foi mais, sabe, sumindo, sumindo, até ficar rente à pele. E eu senti muito intensamente, me incomodou muito por trinta minutos. Eu até pensei que eu fosse sentir ele por mais tempo. Mas não. Foi trinta minutos de fixação bombástica. E depois ele foi suavizando. Mas ele é um perfume bom. Eu não me arrependi em nenhum momento. Pra mim, é um excelente perfume. Compraria outro? Não sei. Mas eu vou guardar essa embalagem linda na minha coleção quando ele terminar. Porque é linda, né? Enfim. Maravilhoso. O primeiro, Angel, a gente nunca esquece. Então, eu nunca vou esquecer do Crocery. E ele é uma lindeza. A começar pela embalagem. Tem um cheiro muito gostoso. É uma manguinha bem suave. Levemente cítrica. Bem refrescante. Com fundinho de pacholi. Tá? Gostei. Gostei. De um modo geral, eu gostei. Tá? Então, ó. Maravilhoso. 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 Então, é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse bonitinho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.